Uma pergunta para você pensar e responder. Você acha que as pessoas que crucificaram o Senhor Jesus tiveram perdão? Você acha? As pessoas responsáveis pela morte, crucificação do Senhor Jesus, houve perdão para essas pessoas? Se alguma delas se arrependeu, se alguma delas, depois de ter feito o que fez, dissesse, eu peço a Deus que me perdoe, eu crucifiquei o Filho de Deus. Você acha que Deus teria perdoado? A Bíblia fala sobre isso? Sim, a Bíblia fala sobre isso. E eu vou falar sobre isso com você aqui agora. Preste muita atenção, especialmente você, que pensa assim, olha, eu acho que não tem perdão para mim. Eu acho que a minha vida, eu já errei tanto na minha vida, que eu não sei se Deus vai me perdoar. O que eu fiz foi imperdoável. E eu acho que eu já estou relegado ao inferno. Por favor, preste atenção, nós vamos voltar lá no livro de Atos, capítulo 2, nos acontecimentos, especificamente, haviam passado 50 dias da morte do Senhor Jesus. 50 dias. E o Espírito Santo havia descido sobre os apóstolos em Jerusalém. Eles falaram em línguas, línguas estranhas, houve sinais divinos da presença do Espírito Santo sobre eles. E juntou-se uma multidão em Jerusalém, onde estavam os discípulos. E Pedro aproveitou e começou a pregar para os judeus que estavam ali. Você encontra essa pregação no capítulo 2 de Atos. Mas eu só vou ressaltar aqui duas partes. Quando ele se dirigiu aos judeus que ali estavam, ele já disse assim, a partir do versículo 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo os bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, quer dizer, vocês prenderam, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Quer dizer, ele estava dizendo que os judeus, aqueles homens ali, incitaram os romanos a executarem Jesus. É o que Pedro está dizendo. Olha, esse Jesus que fez sinais, maravilhas, prodígios, que foi entregue a vocês, vocês prenderam, vocês crucificaram, mataram este Jesus. E Pedro, então, começa a discorrer sobre quem era este Jesus e prova, dentro da palavra de Deus, dentro das escrituras do Velho Testamento, ele prova para aqueles homens israelitas que aquele Jesus era o Messias. E ele diz lá no versículo 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quer dizer, ele era o Messias e é o Senhor. Quando os homens ouviram aquilo, você pode imaginar, pense por um momento, eles ouviram a palavra de Pedro e aqueles que a entenderam concluíram o seguinte, meu Deus, nós matamos o Messias. Nós matamos o Messias. Nós crucificamos o Filho de Deus. Imagine a culpa que aqueles homens sentiram naquele momento. Diz o texto que, ouvindo isto, compungiram-se em seu coração. Essa palavra, compungiram-se, significa que eles foram tomados de uma profunda culpa. Seus corações foram atravessados pelas palavras de Pedro. Eles se sentiram muito mal e ao ponto de se sentirem desesperados. O que nós vamos fazer agora? Nós matamos o Messias. O que nós vamos fazer? Pedro, por favor, tem chance para nós, tem esperança para nós. alguma coisa que a gente possa fazer? Eles se compungiram e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens irmãos? E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só! Que maravilha! para os homens que haviam prendido, os homens que haviam crucificado a Jesus, assassinado Jesus na cruz, feito complô contra ele, mentido, feito tudo de mal contra ele, Pedro disse que se eles se arrependessem, fossem batizados nas águas para a remissão dos seus pecados, ou seja, para o perdão dos seus pecados, não somente eles seriam perdoados aquela tamanha crueldade e maldade que fizeram, como ainda por cima receberiam o Espírito Santo. É muito forte! Meu amigo e minha amiga, Deus ofereceu o Espírito Santo para aqueles que mataram o filho dele. você pode entender, você pode compreender o tamanho da misericórdia, do perdão de Deus, oferecer o Espírito Santo para aqueles que assassinaram Jesus? Pare um pouquinho e pense, pare um pouquinho e pense, porque talvez você diga assim, não, aqueles que fizeram aquilo não mereciam perdão, tem que ir para o inferno, vão para o inferno, já estão lá no inferno, só foram para o inferno se eles recusaram, mas aqueles que creram e receberam a palavra e diz lá que muitos naquele dia, quase 3 mil almas receberam de bom grado a palavra e se converteram e foram batizados, eles, mesmo tendo estado por trás da crucificação de Jesus, foram perdoados e receberam o Espírito Santo. Então, voltando à pergunta, teve chance para eles? Claro que teve chance, claro que tem chance, desde que haja arrependimento, portanto, perdão de pecados através do batismo nas águas e a crença, a obediência a Deus. o Espírito Santo pode vir sobre qualquer pessoa que, obviamente, assim escolher. Então, você que vem carregando uma culpa muito grande, você que vem carregando um peso enorme do seu passado, dos seus pecados, das coisas que você fez e você acha não tem perdão para mim, por favor, o que você tenha feito não foi pior do que fizeram com Jesus. e se houve perdão para eles, há perdão para você. A pergunta não é se você pode ser perdoado, se Deus vai te perdoar, a pergunta é você quer se arrepender? Você se arrepende? Essa é a pergunta. Porque se dentro de você há um profundo arrependimento e desejo de mudança de vida, mudança de caminho, então não importa se você matou, roubou, você estuprou, você fez coisas horríveis, coisas indizíveis, você foi um crápula, você foi uma pessoa pior do que muitos animais, você foi pior que um animal irracional, você fez coisas horríveis, atrozes, mas se você se arrepender, entregar a sua vida a Deus, se batizando nas águas, que significa o batismo do arrependimento, o batismo do perdão dos pecados, que vai fazer com que você seja lavado, limpo, diante de Deus e os seus pecados fiquem no fundo do mar do esquecimento, diante de Deus. Se você passar a viver uma nova vida em obediência à palavra dele, você também poderá receber o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ser reconciliado com Deus, ter uma nova vida, uma nova vida, se tornar um grande testemunho do poder de Deus, o quanto Deus é capaz de perdoar e de oferecer misericórdia. Então a pergunta é se você quer isso, você quer isso, então por que você não ora aí agora? Por que você não faz uma oração, se arrepende diante de Deus, peça perdão a quem você feriu, a quem você magoou, quer essas pessoas vão te perdoar ou não, porque as pessoas não são como Deus, Deus perdoa até quem matou o filho dele, mas o ser humano muitas vezes não perdoa quem pisou no calo dele, então se você pedir perdão e a pessoa disser não te perdoo, eu morro e não te perdoo, eu vou para o inferno e não te perdoo, coitada, quem sabe um dia ore por ela, porque quem sabe um dia o entendimento dela vai se abrir, mas você fez a sua parte, mesmo que ela não te perdoar, faça a sua parte, peça perdão, corrija-se, batize-se nas águas, peça perdão a Deus, perdão às pessoas e aceite o perdão de Deus que te perdoa e se você passar a viver em obediência a Ele, Ele te dá o Espírito Santo, faça isso, faça isso, não fique só com essa informação, tome atitude sobre essa informação, conforme a palavra de Deus e se você assim fizer, você estará incluído naqueles lá do passado que se livraram de tamanha culpa e foram cheios de alegria, de perdão e de alegria pelo Espírito Santo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado para essa mensagem, passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.